Vou lavar minhas redes Mas não quero ir embora Quero tua presença Ela muda uma história Foi depois de uma noite Que Simão te encontrou Com o barco vazio Nenhum peixe apanhou De que valem os planos Se me sinto vazio De que valem os sonhos Seus teus ideais Tudo isso é momento Até quando eu ouvi Tua voz me dizendo Lance a rede no mar E depois do milagre Eu não quero ir embora Quero viver contigo Senhor Uma nova história Vem e entra no meu barco Muda minha história Me faça esquecer A noite triste Nessa hora Só tua presença Pra mim é o bastante Hoje uma coisa eu sei Não serei Não serei como antes Que valem os planos Que valem os planos Se me sinto vazio De que valem os sonhos Seus teus ideais Tudo isso é momento Tudo isso é momento Uma nova história Vem e entra no meu barco Muda minha história Me faça esquecer Me faça esquecer A noite triste Nessa hora Só tua presença Pra mim é o bastante Hoje uma coisa eu sei Não serei como antes Adeus Adeus de Manassés Me faz esquecer Os traumas de uma noite Que eu passei no mar Adeus de Efraim Me faz prosperar Tua palavra é o que preciso Pra mudar Adeus de Manassés Me faz esquecer Os traumas de uma noite Que eu passei no mar Adeus de Efraim Me faz prosperar Tua palavra é o que precisa Pra mudar Vem e entra no meu barco Muda a minha história Me faça esquecer A noite triste Nessa hora Só tua presença Pra mim é o bastante Hoje uma coisa eu sei Não serei Não serei como antes Que eu passei no meu barco Não serei como antes Amém.